Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição dos Méticos do Seminar e hoje vamos ter uma apresentação da Clara Pereira, está a fazer uma tese do IPSN e vem-nos falar um bocadinho sobre o que está a fazer. Peço que quaisquer questões que tenham, aguardem até ao final da apresentação e depois estão à vontade e vou passar então a palavra à Clara. Muito obrigado, Clara. Olá, obrigada a eu, por o tempo, para ver se não falo demasiado tempo. Ok, o Bernardo já disse, vou falar sobre o tema da minha tese que é a turbulência de solitões em condensados de Blas-Einstein numa dimensão, que eu vou explicar-te por partes. Primeiro vou introduzir o que é a turbulência, porque é que interessa, depois vou aos poucos falar do meu modelo, porque é que utilizamos condensados de Blas-Einstein em específico e explicar a teoria que desenvolvemos e acompanha-la com o modelo numérico também fizemos. Ok, turbulência. A turbulência mais conhecida é na sua vertente clássica, que pode ser vista em todo lado, suponho eu. Ah, então a gente é portuguesa, certo? Eu quero assumir que sim. A turbulência que estamos habituados a ver é qualquer fluxo de um fluido que não ocorre laminarmente, portanto tem o vórtice a formarem, são pequenas ondinhas, que são manifestações de perturbações a ocorrem à superfície. Tem exemplos aqui em baixo. E é um dos problemas da física que estão por resolver há imenso tempo. E qual é a diferença de turbulência quássica para turbulência quântica? A diferença principal é que a turbulência quântica ocorre em fluidos quânticos e portanto tem um set de características que nunca vão ocorrer em fluidos clássicos, nomeadamente um, em fluidos quânticos pode haver superfluidez, ou seja, fluxo sem qualquer viscosidade de fluido e enquanto que em turbulência quântica, a turbulência clássica, nós vemos estes vórtices que se formam, etc., as ondas podem ter qualquer energia, qualquer tamanho, num sistema quântico, essa energia ou esse momento vão sempre estar quantizados e isso introduz um novo set de constrangimentos no sistema que vão dar efeitos interessantes. E a um D em específico, que é o foco do meu trabalho, a turbulência em sistemas quânticos vai causar o aparecimento de solitões e de fonões. Eu vou explicar melhor mais à frente, de se descrever o que é que são solitões, mas tenho aqui em algumas imagens, fotos disso, solitões da sua forma mais básica são só ondas que se propagam sem alteração da sua velocidade, do seu perfil, das suas características no geral. E fonões são pequenas excitações no sistema que se propagam à velocidade do som e que não partilham destas características dos solitões, por isso não só solitões, mas são pequenas excitações que aparecem também em situações de turbulência. Porquê é que queremos saber acerca de turbulência quântica e porquê estudá-la? Para além de ser bonita e de ser um desafio, como eu já disse, porque são grandes problemas por resolver. Existem aplicações em tecnologia quântica e perceber melhor como funcionam estes sistemas dinâmicos em que há interação coletiva de vários solitões ou quer que sejam as manifestações de turbulência. Perceber como é que isso funciona pode fazer-nos perceber melhor desta tecnologia e fazer avanços. Para além disto também pode permitir-nos entender melhor turbulência quântica, apesar das suas diferenças. Ok. Como aproximarmos este problema? Não resulta em português, mas como tratar o problema? O modo como nós escolhemos os condensados de Bose-Einstein são um estado específico da matéria que ocorre quando nós arrefecemos a matéria para temperaturas. Normalmente quando se arrefece a matéria para temperaturas muito perto do zero absoluto, mas o que caracteriza o sistema é o facto das partículas que dele fazem parte ficarem todas agregadas no estado com menor energia ou com menor momento. O que acontece de interessante é que deixam de ser partículas individuais que podem ser descritas individualmente a partir da sua função de onda, elas começam a demonstrar comportamento coletivo. Portanto, dá para eu arranjar uma função de onda específica e única que me descreve o comportamento de todo o sistema. Portanto, todas estas partículas estão a funcionar em conjunto como apenas um... Eu tenho aqui uma representação de uma simulação minha de um condensado. Imaginem, é só um bloco de matéria único, onde não dá para distinguir as partículas individuais. Comportam-se como um. E isso é ótimo porque qualquer coisa que aconteça aqui, qualquer situação, qualquer não sei o quê, eu consigo tratá-lo de forma clássica. São apenas duas pequenas partículas que estão a surgir num sistema único. Em vez de estar aqui a tratar tudo com partículas individualmente e a tratá-las num formalismo quântico, que é muito mais difícil. E por isso que a condensação de Bose-Einstein é um sistema ótimo para tratar turbulência. E não tenho aqui referências, mas realmente é muito referido como sendo um bom protótipo para explorar a turbulência quântica. E tenho aqui um exemplo que eu já dei de ondinhas a formarem-se. Imaginem um condensado sem nada. Vocês veem o meu rápido. Vocês veem um condensado sem nenhuma alteração na sua superfície, sem nenhuma perturbação. E temos aqui a introdução de perturbações e posso tratá-las individualmente. Ok. Eu vou lá mais à frente. Eu sei que não foi claro agora, mas eu vou explicar para mais à frente. Ok. Como é que eu posso descrever... Eu não estou a perceber. Vocês conseguem ler o título? Eu tenho isto aqui à frente do título. Eu vou para aqui de lado, que eu tenho medo que esteja à frente do título. Conseguimos. Está ótimo, está ótimo, Clara. O quê? Conseguimos, está ótimo. Ah, ok, ok. Boa. Ok, como é que eu descrevo então... Ok, BSE é Bose-Einstein Condensens. É para não estar a escrever tudo todas as vezes. É como escrever a função de onda do condensado Bose-Einstein e como tratar as interações no meu sistema. É porque, como eu vos disse inicialmente, eu fiz duas coisas no meu trabalho. Um, a simulação numérica. Dois, a simulação de descrição teórica e depois comparar-as. E para a simulação numérica eu preciso de um modelo. Preciso de uma forma de descrever o condensado de Bose-Einstein. E esta teoria já foi feita. E é feito... Eu pus aqui porque eu sei que há pessoas que gostam de olhar para as contas. Isto é o hamiltoniano a partir do qual que se parte. É apenas um hamiltoniano para um gás diluído de... Ou um gás de bosões. Que tem, pronto, potencial externo a atuar. Pode ter ou não. E tem aqui um termo... Este termo descreve as interações... E aplico a equação de Eisenberg, etc. Chego aqui à equação de Gross-Pittes, que esta é a equação importante. Que é apenas... Não precisa de ser mais do que apenas a equação que descreve como é que funciona a função de onda do condensado. E que inclui dentro dela uma descrição das interações entre as partículas. Depois, se quiserem, podemos falar mais sobre isso, enfim. Mas já estão lá para mim, ok. Ok. Esta é a equação de Gross-Pittes, que está aqui repetida. E eu já expliquei isso. É a ferramenta que se usa para investigar este tipo de gás. Ok. Solitões. Eu prometi que ia falar melhor sobre eles. Existem vários... Os solitões são soluções analíticas desta equação aqui. Portanto, é assim que eles surgem na teoria. Eles surgem naturalmente. São soluções exatas desta equação. E como é que eles se manifestam? O que é que eles são? Afinal de contas, porque eu já dei vários exemplos. Já falei de ondas, etc. E os solitões... Bom, podem ser várias coisas, na realidade. Mas existem três tipos principais. Existe um primeiro tipo, os bright solidões, que seria o que nós imaginaríamos como sendo a tal onda. Portanto, há um aumento do perfil de um qualquer fluido, que é uma onda. Nós não vamos estudar este tipo de solidões. E existem estes dois tipos, que na realidade têm uma característica em comum, que é, em vez de serem um aumento do perfil, são uma depressão no perfil do condensado. Portanto, sim, um aspecto... Não sei onde é que eu tenho falta. Ah, quer dizer, eu tenho esta falta. Imaginem que isto é o perfil do meu condensado. Há bocado também dava para ver aqui. Estão a ver? Ligeiras depressões no perfil. E aqui, imaginei, tenho também aqui a densidade de fundo, que está normalizada a 1, e tenho os solitões no perfil. Os dark solidões têm uma profundidade igual à densidade máxima. Portanto, são a densidade desta até zero. E têm velocidade nula. E os great solidões têm velocidade não nula e uma profundidade menor. Sendo que, quanto maior a velocidade, dividido pela velocidade do som, não é? Quanto maior a velocidade, menor a profundidade deles. E eu pus esta imagem aqui só para verem que, para além da alteração no perfil, no espaço real, também há uma alteração da fase do condensado. Ok. Eu disse que eles eram soluções específicas e exatas da equação de Walsh-Einstein e da equação de Grosch-Pitevski. Perdão. E são, esta é a forma da sua solução, portanto, uma tangente hiperbólica. Isto aqui é só a velocidade dos solitões a dividir pela velocidade do som, porque é a normalização do sistema. E, pronto, não vale a pena repetir-me. Realmente, quando a velocidade deles é zero, temos um dark solidão, que é o mais profundo, e quando a velocidade é 1, que é o caso oposto, a densidade, ou função de onda, bom, range no 1, a densidade fica apenas a 1 e, portanto, eles acabam por desaparecer. Portanto, a velocidade é tão alta. Não se distinguem do fundo. Ok. O que é que nós andamos a fazer? Até agora eu expliquei como é que foi construído um modelo numérico da simulação. A simulação, basicamente, é resolver a equação de Grosch-Pitevski e colocar no sistema montes de solitões e ver como é que evolui a equação numericamente. E agora falta a parte teórica do modelo. Ou seja, como é que nós desenvolvemos um modelo que possa prever o comportamento destes solitões e esperemos que bata certo com aquilo que dão as simulações numéricas. No fim, vamos comparar as coisas. Então, desenvolver o modelo. Nós, para desenvolver este modelo, usámos teoria cinética. A teoria cinética é muita coisa há bem de quasmas, ou física e estatística, mas é algo que nos permite tratar as interações e a estatística dos solitões. Por isso dá jeito. É basicamente uma teoria que utiliza muito as funções de distribuição que descrevem a evolução dos conjuntos de partículas do sistema. Esta função de distribuição descreve tanto a posição como as velocidades, como a evolução das partículas ao longo do tempo, é como se fosse o seu pacote. E, portanto, esta é a equação de Vlasov, que eu estou a apresentar agora, mas não tenho falado dela apesar de estar aqui a falar do F. E a equação de Vlasov, ela explica-nos como é que se dá a evolução destes pacotes de partículas, das funções de distribuição. Por isso é extremamente útil. Este termo aqui, isto é um termo de derivada temporal, isto é uma derivada de velocidade, isto é um termo de força, em que a força está aqui descrita enquanto uma derivada do potencial. Este potencial, eu tenho aqui explicado em baixo, no caso mais simples, podemos considerar que é um potencial de interação de duas partículas, porque não se esqueçam que apesar de tudo nós estamos a um D. Portanto, cada solitão, imaginem só um combo de solitões e cada solitão só tem dois primeiros vizinhos. e estamos a considerar que só a interação, com esse primeiro vizinho, as interações são a dois partículas. E o potencial será desta forma, em que não sabemos ainda como é que será a interação entre eles. E aqui é só para descrever que existe uma massa efetiva e dizer como é que ela é calculada. Se quiserem, enfim, mas é só a massa efetiva dos solitões. Portanto, diz respeito que cada solitão tira um pouco de massa ao sistema, porque efetivamente é uma depressão na densidade. Há um conjunto de partículas que saem dali. Então, esta massa efetiva tem em conta toda essa massa que é retirada. Ok, para não esmaçar com pontas muito, vou só dizer que o modelo é feito de uma forma muito semelhante a como se fazem, como se calculam as relações de expressão de diferentes ondas ou fenómenos em física de plasmas. Ok, a relação de expressão, eu não falei, mas a relação de expressão é algo que nos relaciona a frequência da expressão de determinada partícula, fenómeno, quase partícula, etc. Relaciona-nos a frequência com o seu número de onda e, portanto, dá-nos uma forma de olhar para a dispersão das partículas no espaço dos momentos em vez de no espaço real. Isso pode ajudar a dar-nos interpretações muito mais ricas em termos físicos do que apenas olhar para o que as ondas estão a fazer no espaço real. A física de plasmas usa-se isso imenso para conseguir interpretar e perceber como é que está a ocorrer efetivamente o fluxo e a dispersão das fases. Ok, como acontece este método, que eu disse que usa muito em plasmas, parte-se da equação de Vlasov, como eu disse, tendo-se arranjar um potencial, temos de descobrir como é que os felitões interagem uns com os outros, para conseguir fazer uma equação que faça sentido. E, em terceiro lugar, faz-se uma linearização, que é assumir que a função de distribuição dos felitões tem uma parte de equilíbrio, que não varia no tempo e temos uma parte de... na varia em X e temos uma parte de perturbação, uma parte perturbativa, que é muito mais pequena e que, no geral, facilita as contas, considerar que é só um todo em que uma grande parte é background e outra parte tem pequenas situações. E, de seguida, fazemos a chamada de Fourier, que não precisa de ser nada mais complexo do que apenas nós não queremos ver as coisas só na parte real, queremos poder ver o espaço dos momentos e a chamada de Fourier faz-nos essa transferência de coronadas. e obtemos uma relação de expressão com este aspecto que, para já, quer dizer, eu até acho que é bonito, mas, pronto, não se percebe nada, para já. E falta-nos aqui, lá está, como é que funciona a interação e qual é esta... como é que estão distribuídos os felitões. Isto é só as contas, eu vou passar este slide à frente, era para se alguém tivesse curioso acerca das contas. Pronto, não vale a pena? Ok, mas faltam duas coisas, como eu disse. A função de distribuição dos felitões, como é que eles distribuem, como é que eles podemos tratar e como é que eles interagem. Sempre que eu mencionei que íamos considerar aqui, e vamos nesta apresentação, considerar interações a dois corpos, mas, quiçá, poderá haver interações significativas que alteram a relação de expressão a três corpos, ou outros efeitos até... Eu mencionei que existem pequenas situações no sistema como fonões para além dos felitões e pode haver até interações entre fonões e os felitões. Ok, então, quanto à distribuição dos felitões, nós consideramos vários casos, sendo que... É assim, na realidade nós experimentamos estes três, mas o que funciona melhor é que vai aparecer o primeiro na teoria, mas estou só a dar um exemplo de como se podem considerar as distribuições dos felitões que podem haver. Porque esta aqui foi a que vamos poder utilizar, é uma distribuição que depende de uma função de E-B-Side. Basicamente o que está a dizer é que as velocidades dos... Vocês estão a ver aqui no gráfico... Este é o gráfico desta distribuição, diz apenas que as velocidades dos felitões vão estar compreendidas... Vão estar distribuídas de forma uniforme entre a velocidade de Fermi, que é o máximo... É o que responde à energia de Fermi. Basicamente o máximo de velocidade que elas podem ter no sistema a estas condições. Portanto, vão ser uma distribuição uniforme, o que é uma forma simples. Ok, já tendo a função de distribuição, falta-nos apenas determinar como é que se faz a interação a dois corpos. Lá está, porque também não é preciso muitas contas, mas é só... Eu disse-lhes há pouco que... Ok, está a boi para trás, mas a função de... Aliás, a solução de um solitão depende de uma tangente hiperbólica, portanto, dois solitões serão duas tangentes hiperbólicas. Eu depois volto lá a estar se quiserem, mas é aquela solução da equação de Grosso-Bittayevski. Portanto, são duas tangentes e dá... Ou seja, esta equação vai dar este aspecto, este perfil. Estão aqui dois solitões no fundo. Introduzimos esta solução na energia das excitações no sistema. Isto é calculado a partir do Hamiltoniano inicial. Também não é nada bem além. E a partir desta energia nós podemos obter a energia potencial de interação, que... Pronto, fazendo as contas, não é? Eu representei-a aqui, achei que era mais interessante ver um gráfico. Temos aqui em X, dependendo de X ainda, e para duas velocidades diferentes, o perfil de interação. E depois temos aqui, já depois de transformada de Fourier, a depender de k. Porque precisamos que esteja a depender de k para poder substituir a relação de expressão. A frequência é a depender do número de onda. E, portanto, chegamos aqui a duas expressões. Uma com velocidade... Quando os solitões têm velocidade nula, porque é mais simples e pequena. E se quiserem ver a solução total, que ainda depende de beta, está aqui em baixo. Isto é só para ninguém se perder. O sistema de relação de expressão que nós tínhamos era esta aqui em cima. Nós encontramos um potencial de interação. Postulamos uma distribuição de solitões. E chegamos a esta expressão da relação de expressão. Vocês vão acreditar em mim, mas fiz as contas muitas vezes. E, pronto, esta é a relação de expressão para velocidade nula. Lá está. Também dá para colocar... Sem velocidade nula, mas é uma expressão gigantesca. E... Não sei. Não vai chorar para pôr na... Mas também funciona. Ok. E tenho aqui um exemplo da relação de expressão. Isto era o que nós prevíamos ver nas simulações numéricas. É apenas esta expressão da relação de expressão plotada. Com duas... Isto são as densidades dos gases de solitões. Porque eu disse que nós vamos ter um sistema... É basicamente um condensado onde vamos introduzir muitos solitões e vê-los interagir uns com os outros. E ver o que é que isso dá. E eles podem estar separados a distâncias diferentes, como é óbvio. Então vamos considerar gases com densidades de solitões diferentes. E isto... É esta relação de expressão para essas densidades. E era isto que nós prevíamos. Só que... Bom... Vamos ver se foi isso que obtivemos ou não. Enfim... Agora vamos ver as simulações numéricas. Que condições iniciais é que usamos. Que sistema é que vamos usar. O que é que vamos ver, etc. Para as simulações que eu vou apresentar, o que nós utilizámos foi... Em vez de termos este aqui com montinhos... Isto basicamente diz que está um monte. Em vez de estar assim, como está no background, direitinho. Porque tem um potencial de confinamento. Isto é mais próximo do que acontece em laboratório. Porque há sempre algo para confinar o condensado. Pronto. Aqui é um sistema ideal. Em que temos um condensado infinito. Que tem densidade de background sempre perfeitinha a 1. Introduzimos vários solitões. E vai haver aqui... Não sei se vocês conseguem ver. Mas várias agitações que vão constituir alguns fonões. E outras agitações de sistema. E... Para eu ter algum significado físico. Eu vou pôr muitos, muitos solitões. Num exemplo como está aqui. Em que praticamente não se distingue os seus perfis. E ver como é que eles iterarem ao fim do sistema. Isto é só um exemplo. Eu já vou mostrar o que é que acontece com estas interações grandes de gases de solitões. Isto é a curiosidade. O que é que acontece... Isto já são gráficos da simulação. O que é que acontece quando temos dois solitões apenas a interagir. E verificamos que isso depende da velocidade relativa entre os dois. Por exemplo, se a velocidade relativa entre os dois for superior a 1. Portanto... Não sei se vocês se lembram no início. Eu disse que quando os solitões têm mais velocidade. Eles são mais superficiais, menos profundos. Então o que acontece é que eles chegam um ao pé do outro. A densidade no centro fica com a profundidade dos dois em conjunto. E depois voltam a seguir o seu caminho. Sendo que há aqui um ligeiro desfazamento da trajetória. E quando a velocidade deles relativa é diferente de um. O que acontece é que a profundidade deles é grande o suficiente para que eles não possam juntar-se. Porque essa profundidade em conjunto seria superior à densidade total do condensado. Então o que eles fazem é repelem-se apenas um ao outro. E essa repulsão também implica... Eu não coloquei aqui. Mas também implica um desfazamento da trajetória. E pronto. É só para verem que existem estes fenómenos de interação que é interessante observar. E que realmente dá para ver com o código. Como eu disse, vamos ver situações com 100 solitões. É o que nos dá a boa resolução para nós conseguirmos ver alguma coisa na relação de expressão. E lá está. Vamos olhar para a relação de expressão e ver como é que se comporta ou que comportamento coletivo é que há. E vamos tentar interpretar isso e comparar com a teoria que realizamos. Isto é só... Antes das relações de expressão... Acho que isto é o último slide. Antes das relações de expressão é só para vos mostrar... Isto é uma simulação no espaço real. Isto é x em função do tempo. Sendo que... Ah, sim. Eu não tinha dito isso há um bocado. Isto é estranho estar a falar e não ter ninguém a falar de volta. Mas... Vocês também viram aqui. A cor simboliza a densidade. Isto é x, isto é o tempo. A cor simboliza a densidade. E portanto, quando mais profundo neste caso, mais branco. Portanto, isto são os solitões, efetivamente. E aqui cada um destes riscos brancos é também um solitão. Isto é um gás com 100 solitões em que a densidade inicial é 0.4. Normal. E como vocês podem... Ah, estes são solitões que foram gerados com velocidade inicial nula. Tanto no início. Eu, se calhar já não se lembro, mas eu disse que o dark solitão, que é o que tem velocidade inicial nula, não se mexe. E eles estão, efetivamente, parados todos aqui no início. E depois, efetivamente, ao fim de x tempo, há pequenas interações, não que seja com fonões, com situações do sistema. Mesmo eles próprios começam a... E quando um interage com o outro, o outro entre porra ao seguinte, etc. Portanto, começa a haver em cadeia cada vez mais interações e vê-se... Não sei se vocês veem bem. Isto é um pouco de ilusão dótica, mas eu penso que se consegue ver começarem a surgir pontinhas no sistema. Estou só a mostrar porque acho que é engraçado ver como é que funciona ou o que é que começou a ver nas simulações no espaço real. Ok. Aqui temos, finalmente, relações de expressão. Como vocês veem, é ligeiramente difícil. Eu vou explicar o que se está aqui a passar, ok? Tem uma nota de cores, mas vou explicar aos poucos. Como podem ver, não é exatamente o que nós tínhamos previsto. Eu tenho aqui... Ai, vou ver se vou lá atrás. Ok. Isto é a relação de expressão. Isto é a relação de expressão que nós temos achado que ia acontecer, apenas com o modo aqui inferior. o modo inferior. E nós temos dois modos, em vez de som, já já. Temos o modo inferior, que era o que nós prevíamos, que é realmente o que tem maior intensidade. E temos um modo aqui, que é menos intenso, mas mesmo assim consegue distinguir-se bem. Portanto, não é algo aleatório, não é... Tem significado. Lá está. E, portanto, tem de ser interpretado. A vermelho, para já, tem o nosso modelo teórico, que estava representado ali atrás. Isto são para quatro densidades, não sei se mencionei no início, isto são para quatro densidades específicas do gás. São para densidades mais intermédias. densidades muito mais pequenas ou maiores. Há comportamentos ligeiramente diferentes. Algumas das aproximações que usámos não são tão boas. Mas dá para ver alguns formos diferentes. Também é interessante, mas... Pronto, não dá para esta apresentação. E não explorámos tanto essa parte. Tivemos uns preocupados com esta. Dá para ver... Ah, eu estava a falar que a vermelho está o... Realmente, o nosso modelo teórico. E a azul. Esta linha aqui, pequena azul, representa o ponto a partir do qual o... O K, o número de onda é igual à... A densidade do sistema. O que significa que a separação entre os felitões é da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda do fenómeno que está aqui a aparecer. Portanto, não há... Portanto, a partir deste ponto, a partir desta linha, estes fenómenos já não temos tanta confiança. Para a sua ordem de grandeza ser comparável, não é? E pelo menos a partir... Até esta linha azul parece haver alguma... Como é que se diz? Agreement? Algum... Alguma concordância. Alguma concordância entre a teoria e os... E o resultado que nós temos no gráfico que vem da simulação. E depois falta-nos o modo superior. Ah! Para já podemos considerar outras coisas que estejam aqui a acontecer a alterar este modo. Como é óbvio, como a interação com os felitões, etc. Ou a interação com os segundos vizinhos. Que também podem melhorar estes resultados. E depois... Falta-nos explicar o que é que é o modo superior. Ah! E nós pensámos no seguinte. Como eu já disse... Muitas vezes existem também as pequenas excitações no sistema. E pode ser... Que são modos do condensado e não modos do nosso caso de felitões. E pode acontecer que na realidade este modo superior sejam modos do condensado. Inclusive modos de fonões. Então... Não dava para fazer as contas todas nesta apresentação. Mas existe teoria que explica como é que se faz a dispersão dessas... Dessas quase partículas. E aplicando essas expressões aqui. Dá para as comparar mais ou menos. Para baixas densidades parece estar mais concordante do que para densidades mais altas. Então... Não é realmente muito satisfatório. E na realidade... Será que estamos satisfeitos com isto? Ou será que é preciso procurar coisas que possam... Explicar melhor o que é que se está a passar. E explicar melhor esta física. E deixar-nos mais satisfeitos com os resultados. Perdão. Então decidimos... Ok. Estudar coisas diferentes. Um. Relativamente ao modo de cima. Será que... Ok. O modo de Bogalibov significa que é o modo de condensado. Bogalibov é o senhor que os derivou. Enfim. E estudámos também... Eu disse-vos no início que nós estávamos à espera apenas do modo inferior. E este... O espectro que nós obtivemos é um espectro que é muito semelhante a uma teoria que se chama Teoria de Ligolínica. Por isso que nós também investigamos esta teoria para ver se de alguma forma batia certo com a nossa. Então... Eu vou só falar rapidamente. Não dá para falar de tudo, mas... Dá para falar de algumas coisas que eu acho interessantes ou bonitas. Ok. Quanto aos modos de Bogalibov. O que eu fiz... Uma das coisas que fiz foi... Em vez de estar a gerar solitões no condensado, gerar montes de pequenas situações. Foi só meter perturbações no condensado. E ver o que é que acontece. Que relação de expressão é que me dá para poder ver se realmente... Se isto é o que eu estou a ver naquelas relações de expressão. E efetivamente... Tenho aqui os modos do condensado representados. Este aqui verde é o modo da velocidade do som. Portanto, relacionado diretamente com os panões. E... E vemos que há bastante concordância. Portanto, é um bom resultado. E dá para ver que sempre... Que a nossa física que estamos a apanhar faz sentido. E que é efetivamente física e que não é problemas numéricos ou assim. E depois eu falei de uma teoria de Lieblinger. E que eu não quero dar agora... Já a três quartos da apresentação. Introduzir coisas novas. Mas é só mencionar. Porque é algo muito interessante. E dá para explicar parte da física que está envolvida. A teoria de Lieblinger é uma... Uma teoria também de gases de voz a uma dimensão. A uma dimensão. Que interagem com potenciais repulsivos. E se vocês virem... Isto é uma imagem do artigo original de Lieblinger. E dá para ver aqui os dois ramos muito semelhantes à nossa teoria. Em que o primeiro ramo, o ramo superior, é identificado também com... 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 Com o termo de Boggle e o Bob. Lá está. Com os modos do condensado. E este... Eu não pus aqui mais referências. Eu também não queria sobrecarregar muito. Mas... Porque este artigo aqui é de 1963. Mas em referências mais recentes. Tem havido muita identificação deste segundo modo. Com solitões. Inclusive é com dark solitões. O... Faz algum sentido e pode certo com a nossa teoria pelo menos. E portanto isto é só um... Um exemplo que eu queria mostrar-vos. Que é... Ok. Vou explicar porque é que nos vão fazer aquilo. É assim. Isto é basicamente as... As... As equações que... Que resolvem Lieblinger. Que tem... Não sei. São muito complicadas de resolver. E implicava resolver um novo modelo. Nós já... Temos... Gross-Pitaevski. Era preciso fazê-lo de novo. Mas... E é muito difícil fazê-lo e compará-lo. Mas podemos comparar outras coisas. E podemos comparar... Não só qualitativamente. Mas também quantitativamente. Várias características dos modelos. E uma das características... A comparação do K de Katov. Ou seja... Vocês viram as relações de expressão que eu... Que eu... Que eu apresentei anteriormente. Mas estavam cortadas aqui no K igual a 1. Mas vamos ver... Ok. Onde é que o K volta a tocar na... Na origem. Onde é que volta a interceptar-se com ω igual a 0. É porque na teoria de Lieblinger. É previsto que este Katov ocorre a duas vezes o... O K de Fermi. É uma constante que depende das... Das dimensões do sistema. E o que eu fiz foi fazer uma... Como é que se diz? Um fit. Um fit. Não lembro da palavra fit. Só fixe. Um fit. Alinear. Basicamente as minhas capas de Katov. E eu tenho uma expressão... Opa. É parecida ao suficiente. Não é duas vezes pi exatamente. Mas é parecida ao suficiente para parecer que as duas teorias... Pelo menos que há alguma correlação. Ou que compará-las é verosímil. Ok. Pronto. E isto era... Terminou esta parte. Eu agora queria mostrar-vos coisas interessantes nos últimos minutos da apresentação. Para vos mostrar um pouco da minha tese e de coisas bonitas que dá para ver. E de formas de interação de solitões, em condensados, etc. Eu até agora mostrei-vos só o que acontece com a interação com um gás único de solitões. Em todos os solitões têm a mesma velocidade. Neste caso era nula. E comportam-se todos bem no geral. E agora vou-vos mostrar o que acontece com... É só para ver o que acontece quando se colocam dois solitões a interagir com velocidade inicial. Velocidades iniciais opostas. E como veem têm aqui uma interação ligeiramente repulsiva aqui no início. E depois começam a fazer padrões de interação interessantes. É só para verem porque eu achei que era bonito. E é um exemplo engraçado de comportamento coletivo. E depois observar estas relações de expressão também dá para ver outros fenómenos interessantes. Se quiserem podemos falar mais sobre isso. E pronto, tenho aqui mais coisas engraçadas. Isto também é de partes de simulações de solitões a interagir. E dá para ver... Pronto, aqui estava bem muito pequeno. Mas dá para ver bem padrões de interação entre os solitões. em zonas praticamente de escoamento normal sem qualquer tipo de turbulência. E depois um aumento da turbulência. Estas por acaso, estas quatro são de uma mesma simulação. Estas quatro imagens ao longo do tempo. Portanto, o escoamento vai ficando cada vez mais turbulento. E dá para ver... Não sei se é um, dois, três, quatro ou um, dois, três, quatro. Acho que é um, dois, três, quatro. Sim, isso faz sentido. Em que começa bastante direitinho o escoamento. Depois começa a ficar mais turbulento. Aqui uma interação. E no fim já tem... Continua a haver-se bem interação entre os solitões individuais. Mas já está bastante mais turbulento. E pronto, acho que é isso. Agora, se tiverem dúvidas ou quiserem falar sobre coisas, é isto a minha apresentação. Almas virtuais. O quê? Ah, obrigada. Eu vou começar com uma pergunta que faço a toda a gente, que faço a por aqui, que é... A nível mais pessoal, quando é que descobriste que estavas interessada no assunto, ou quando é que tu pensas... Para ter o que era mesmo isto que querias fazer para a tua festa? Ok. Por acaso, acho que foi quando eu estava de Erasmus. Na realidade, quando eu entrei no mestrado, eu não fazia a maior ideia do que é que se fazia nos mestrados. Acho que lá a gente tem um pouco essa experiência. Pronto, eu fui de Erasmus no quarto ano e tive uma cadeira de... Eu fiz lá a ótica, quântica e lasers, que agora é a ótica avançada. Não sei, na altura era a ótica, quântica e lasers. E tive um prof que era muito bom. E fui falar com ele no fim sobre trabalhos, etc. E ele falou-me desta área, porque eu gostei... Ok, o que é que a ótica e quântica têm a ver? Porque a forma como se... se geram os condensados de Bose-Einstein e se faz o confinamento, etc. E tratamento em laboratório e tudo através de métodos de ótica quântica. E ele falou-me desta área e eu achei extremamente interessante e na altura até pensei de fazer a tesla. Mas... Era mais difícil também não conhecer nenhum prof de lá, etc. E então eu voltei e estive a procurar um técnico se havia alguém que trabalhava nessa área e alguém me disse que um orientador, o Tercer, trabalhava nessa área. Então fui falar com ele e disse, sim, temos projetos fixos. E por acaso eu achei que eram bem fixos. E... não sei, foi assim. É que mistura... é que eu gosto muito muito de física e estatística. Foi das minhas cadeiras favoritas da licenciatura. Mesmo Boé. E isto mete física e estatística e mete quântica também, o que é muito interessante. Também usámos, para o modelo usámos tiria de campo, sei lá. Acho que mistura várias áreas que eu achei interessante. Não sei se respondeu à pergunta, mas é isto. Sim, sim. Muito obrigado. A minha outra questão mais relacionada com a tese é... Portanto, nessas últimas imagens que mostraste... Estas tinham, exato. Portanto, aqueles modelos que tu pudeste lá atrás, que eram aquelas curvas mais escuras, servem para prever mais ou menos os modos da... aquela contribuição dos modos normais, dos modos do condensado e do... da... da... da velocidade dos flutões. Até que ponto é que tu está concordante? Por exemplo, nesta imagem que tu... esta última frame dos 1400, time até os 1500, ainda está bastante dentro do... da previsão? É assim, eu para fazer aquele... Isto para já é de... é de um caso com dois gases. E do caso com dois gases em específico, nós não temos uma teoria para isso. Nós fizemos dois gases porque nós queríamos observar outro fenómeno, porque acontecem... ocorrem instabilidades no... Dá para ver instabilidades a gerarem-se nos gases dos flutões em específico. E nós estávamos à procura de instabilidades e ver se conseguimos ver ou modos diferentes, ou atrações de modos, etc. Porque aqui não há só um gajo dos flutões com uma velocidade, para já há dois. Portanto, já vão se calhar haver duas linhas na relação de expressão, dependendo das velocidades. E como é que elas vão interagir uma com a outra. E, por acaso, o que nós verificámos é que surgem efetivamente duas linhas e há uma... Dá para ver instabilidades engraçadas em que os dois modos, inclusive, se tocam, porque se atraem um pelo outro, etc. Portanto, assim, não temos uma teoria teórica para isto. Os dois gases foi apenas para ver fenómenos físicos. e poder também justificar com isso a validade do código. Mas, se me tiveres a perguntar, por exemplo, relativamente a este gajo que eu pus aqui, literalmente, esta representação aqui da relação de expressão é a transformada de Fourier deste sistema completo. Portanto, tudo isto, todo este movimento é o que está... é o que é representado no espaço dos momentos para esta relação de expressão. Portanto, efetivamente, eu diria que há alguma concordância, mas... Ok. Muito obrigado. Eu não sei se alguém tem mais dúvidas. Eu tenho uma pergunta. Não sei se era suposto levantar a mão ou não. Eu não vejo as mãos. Mas pronto, mas... Tenho... Pronto, não sei. Eu não levantei também as mãos, mas pronto. É logo no início. A minha única questão é de onde é que vem o potencial que vocês usaram. Então, se ela está a ser porque dá jeito, se tem algum fundamento físico... Qual o potencial? Desculpa. O potencial que tu usaste para a interação entre os solitões. Este? Espera, eu já não tenho um... Sim. Esse, esse, esse. Tu perguntaste o quê? Se tinha significado? De onde é que isso vem? De onde é que isso vem? Ah, ok. Bom, este potencial foi... Vem diretamente de contas da teoria. O que nós fizemos foi... Esta é a energia, tirada do Hamiltoniano, que descreve excitações do sistema. Isto é basicamente pegar na energia e subtrair-lhe... Na energia total e subtrair... Ou numa energia total com excitações, subtrair-lhe a energia e tens uma energia que apenas diz respeito às excitações do sistema. E eu introduzo-lhe a solução com dois solitões. E eu obtenho um determinado valor da energia, em que uma parte em que os dois temos há de ser uma energia cinética e outra energia potencial. Eu... Essa energia potencial dividido por dois, pronto, porque é só ter a parte de um solitão, e é diretamente esta curva que está aqui representada. Portanto, isto é literalmente o potencial calculado através da energia de interação entre os dois solitões. E depois fiz-se a transformada por Fourier. Portanto... Ok, ok. Então é só literalmente... Ou seja, tu tens a solução dos solitões individuais, metes dois, vês qual é a diferença e vês que há realmente um aumento de energia ou um decréscimo e pronto, e disso obtens um potencial. Sim. Que supostamente descreve a interação entre eles. E, quer dizer, observando... Ai, peraí... Observando... Não parece muito chave. Pronto. Como vem diretamente da teoria, supostamente, está certo. Sim, sim, sim. Não, eu não tinha ouvido essa parte, mas sim. Pronto. A outra pergunta que eu tinha é de uma das primeiras simulações que tu nos trata. Acho que falou da primeira. Aquela mais bonita que mostra os 100 solitões a interagir. Qual? Lá está. Tu disseste que eles começavam quieto? Sim. Essa, essa, essa. Tu disseste que eles começavam todos parados? Sim. Eu coloquei os... são dark solitões, ou seja, têm profundidade total, é igual à densidade do sistema. E, portanto, supostamente é assim. Eu não posso garantir que estão todos parados. Imagina que eu incluo um solitão e ele, por ligeira excitação do sistema, não está totalmente a tocar em baixo. Se ele não está totalmente a tocar no... vamos chamar o chão do condensado, ele vai sempre adquirir alguma velocidade, percebes? Por isso que eu disse, é assim, ao fim de algum tempo eles adquirem sempre movimento em alguma velocidade. Mas, supostamente, as condições iniciais do sistema que eu coloquei foram 100 solitões com velocidade muda. Mas, nesse caso, estas interações são flutuações numéricas ou não? Ou surgem de flutuações numéricas? Elas não são flutuações numéricas, mas surgem disso? Até podem ser flutuações numéricas, mas a questão é que não há mal serem flutuações numéricas, porque serviria ao mesmo propósito que pequenas flutuações num sistema na vida real. Seria o mesmo que eu adicionar um fono ao outro ou adicionar uma pequena flutuação. Sim, mas pode muito bem ser de flutuações numéricas, exatamente. Não, eu só queria perceber se os flutuções todos quietos é uma configuração estável ou não do sistema. Ah, supostamente sim. Eu esperaria que sim. Supostamente sim, eu também acho que sim. Mas aqui a questão é que... E há outra coisa que é... Eu estou a colocar 100 solitões e eu disse que um solitão é uma solução exata da equação, mas 100 solitões não são, com toda a probabilidade. Podem ser, mas vai sempre... Ainda por cima, quando eu estou a resolver o problema numericamente, de certeza que não vai ser a solução exata. E então, o que acontece é que a partir do momento em que não é exatamente a solução exata, o programa vai sempre gerar ligeiramente, ligeiras situações do sistema e vão sempre surgir coisitas numéricas que vão fazer isto acontecer. Mas sim, sem solitões, supostamente, a solução do sistema seriam estáveis. Ok, ok. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Tem que ser? Eu não consigo dizer o meu xéu. Acho que não está aqui nada. Sem a versão portuguesa, bate-papo que não está aqui nada. Então, eu vou só pedir, quem já vem a estas sessões alguma vez já sabe, que liguem aí os microfones e vamos agradecer à Clara. Muito obrigado, Clara. Obrigada, pessoal. E muito obrigado por terem assistido. Obrigada. Fiquem atentos às nossas redes sociais do Notícias para a próxima sessão do Mestre de Estudantes Seminados e vemos até lá. Tchau.